Música Olá galera, chegamos para mais um programa da Iopotor com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Mercado de duas rodas ultrapassa a marca de um milhão de motocicletas Ford apresenta a nova picape Maverick Toyota mostra a linha 2022 do novo SUV SW4 A Honda anuncia um novo New City com a versão hatchback E foram conhecidos os três sinalistas da Stock Car Pro Séries Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Música Mercado brasileiro de duas rodas está comemorando a marca de um milhão de motocicletas comercializadas Os números estão sendo comemorados Música A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus ultrapassou a casa de um milhão no acumulado do ano No total foram um milhão quatro mil novecentos e oitenta e três De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares Abraciclo, na comparação com o mesmo período do ano passado Houve crescimento de 28,1% Ainda segundo a Associação, esse é o melhor resultado para o período desde 2015 Quando foram fabricadas um milhão cento e trinta e sete mil cento e três motocicletas de janeiro a outubro Em outubro, saíram das linhas de montagem 108.456 motocicletas Resultado muito similar às 108.931 unidades produzidas no mês anterior Ao analisar o desempenho da indústria para os próximos meses A Abraciclo acredita que a demanda deve continuar alta A tendência é que a procura pela motocicleta se mantenha aquecida devido às altas seguidas nos preços dos combustíveis Além disso, o veículo é instrumento de trabalho para quem atua nos serviços de entrega E opção de deslocamento seguro para evitar a aglomeração no transporte público A Abraciclo alerta sobre as instabilidades do cenário macroeconômico Com atenção a alta nas taxas de juros, ao nível de emprego e outras medidas que podem impactar negativamente a demanda por motocicletas De janeiro a outubro, foram emplacadas 937.971 motocicletas Crescimento de 29% na comparação com o mesmo período de 2020 Segundo dados levantados pela Abraciclo, a scooter foi a categoria que registrou a maior alta percentual no volume de licenciamentos em relação aos dez primeiros meses do ano passado Foram 88.340 unidades emplacadas, aumento de 46,9% sobre 2020 Com 60.141 unidades O perfil do comprador da scooter é aquele que quer um veículo mais fácil de pilotar, ágil no trânsito e econômico Em números absolutos, a categoria com maior volume de emplacamentos no acumulado do ano foi a Street Foram licenciadas 455.986 unidades, alta de 25,2% em relação ao mesmo período de 2020 No acumulado do ano, foram exportadas 46.947 motocicletas Aumento de 79,8% na comparação com as 26.109 unidades embarcadas no mesmo período de 2020 Segundo dados do Portal de Estatísticas de Comércio Exterior, Comextet Os principais mercados foram a Argentina, a Colômbia e os Estados Unidos A Ford exibiu pela primeira vez a nova picape Maverick O modelo é equipado com motor 2.0 EcoBoost, tração integral e transmissão de 8 velocidades A Ford realizou a primeira exibição da Maverick com a apresentação estática da picape que chega ao mercado brasileiro no primeiro trimestre de 2022 O modelo será lançado na versão Lariat FX4 de perfil off-road com atributos para atrair tantos fãs de aventura como clientes que buscam um veículo de uso predominantemente urbano Essa versatilidade por sinal deverá ser um dos diferenciais da nova picape no segmento A Maverick oferece a capacidade e versatilidade de uma picape, mas por dentro tem o conforto e o requinte de um SUV O design moderno e robusto do modelo segue a tendência da atual linha global de picapes da Ford A frente com os faróis em formato C invertidos, unidos por uma barra dupla horizontal, é inspirada na F-150 As grandes lanternas traseiras exibem um grafismo semelhante As rodas de liga leve de 17 polegadas, com design esportivo e na cor preta, são calçadas com pneus de uso misto da Pirelli Com o conjunto formado por motor 2.0 EcoBoost, tração integral AWD e transmissão automática de 8 velocidades A Maverick promete não desapontar os amantes de performance Se por fora a Maverick é uma picape esportiva e imponente, por dentro revela o espaço e conforto de um SUV para todos os ocupantes O painel digital, o volante multifuncional, o console, os bancos com acabamento em duas cores e a tela multimídia de 8 polegadas São outros itens diferenciados da cabine Como os demais modelos da marca, a Maverick terá conectividade de série com o aplicativo Ford Pass Que coloca informações e comandos remotos na palma da mão Na caçamba, a picape traz um conceito inovador chamado FlexBad Que aumenta a flexibilidade para transportar diferentes tipos de equipamentos e bagagem Acessórios como Santo Antônio, aerofólio de teto e da traseira, estribos laterais, porta-objetos e cobertura elétrica da caçamba estarão disponíveis A cabine também tem encaixes que permitem a fixação de porta-objetos personalizados, criados com impressoras 3D A Maverick terá uma paleta de cores exclusiva com 10 opções que realçam o seu perfil esportivo A Toyota apresentou a linha 2022 do SUV SW4 Trazendo como novidade a versão Diamond Confira! A Toyota do Brasil apresentou a linha 2022 do SUV grande, líder em seu segmento, o SW4 O principal destaque na atualização do ano modelo está na chegada da versão Diamond, no topo da gama Que traz mudanças importantes em design e nível de equipamentos Tornando o portfólio SW4 ainda mais exclusivo Lançada pela primeira vez como versão especial em 2018 A Diamond se destacou por oferecer exclusividade ao portfólio Atraindo quem buscava por um toque refinado aos já tradicionais atributos de robustez e conforto O retorno da Diamond oferece como um dos diferenciais da linha Acabamento com pintura bicolor, novas rodas e sistema óptico, grade, para-choques e luzes em LED Em relação ao nível de equipamentos, a versão SW4 Diamond Agrega carregador de celular sem fio, ar-condicionado de duas zonas automático e digital Além de abertura de porta-malas com sensor de movimentação dos pés Kik Sensor O novo desenho frontal do SW4 Diamond transmite esportividade, dinamismo e exclusividade Com mudanças na linha dos sistemas de luzes, da grade frontal e para-choques Destaca-se ainda sua moldura dianteira com novos faróis Full Edge e sistema Follow Me Home Com regulagem automática de altura A lateral é ressaltada pelas rodas de liga leve de design exclusivo e pneus 18 polegadas Além de retrovisores externos em preto, que trazem função desembaçadora Na parte traseira, luzes em LED criam uma aparência imponente Com difusor também de contornos exclusivos No porta-malas, a Toyota incluiu sistema elétrico de abertura e fechamento com sensor Kik Sensor Que é acionado por movimento dos pés na parte inferior do veículo Em termos de segurança ativa, o novo SW4 Diamond está equipado com Toyota Safety Sense TSS Sistema que atua por meio de um radar de ondas milimétricas Combinado com uma câmera monocular Que pode detectar uma variedade de perigos E alertar o motorista para evitar ou mitigar acidentes O Toyota Safety Sense do novo SW4 Diamond É composto pelo sistema de pré-colisão frontal Sistema de aviso de mudança de faixa E controle adaptativo de cruzeiro O sistema de pré-colisão incorpora as novas funções de detecção de pedestres e ciclistas O Toyota SW4 possui sete airbags em todas as suas erções Frontal, lateral, cortina e joelho para o motorista Somam-se aos sistemas de segurança do modelo Os controles de estabilidade, de tração, de tração ativo De oscilação de reboque e mais Assistência de descida e de partidas ABS com freio eletrônico Distribuição de força E assistência à frenagem de emergência Todas as versões têm cintos de segurança de três pontos para todos os bancos Com pretensionador e limitador de força para o condutor e passageiro dianteiro O novo SW4 Diamond também incorpora alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro E uma trava de segurança do estepe como padrão Os modelos da linha 2022 do SW4 seguem equipados com motor diesel Que obteve, como a Hilux, o aumento de 15% de potência do propulsor 2.8 litros, 16 válvulas e passou a gerar 204 cavalos de potência Além disso, o torque cresceu 11%, gerando agora 50,9 kgfm a 2.800 rpm Agora fiquem com a matéria super especial que a equipe do Baião Motor preparou para você Aqui a Brasil anunciou essa semana O lançamento oficial do Stonic Primeiro modelo alinhado com o novo posicionamento de marca da montadora sul-coreana Seu principal atributo, em versão única, é o motor Kappa De três cilindros, turbo GDI, injeção direta de 1 litro a gasolina Com sistema híbrido, capaz de gerar 120 cavalos de potência e torque de 20,4 kgfm Smart Stream é uma geração de trem de força que incorpora os esforços da Kia Para liderar o próximo movimento de mobilidade do mundo O motor a combustão do Stonic desenvolve potência máxima de 118 cavalos a 6.000 rpm E o torque máximo de 17,1 kgfm a 4.000 rpm Com o auxílio do motor elétrico, o Milde Hybrid, a potência combinada vai a 120 cavalos a 6.000 rpm E torque combinado de 20,4 kgfm a 2.000 e 3.500 rpm O conjunto do motor está acoplado ao câmbio automático de 7 velocidades e dupla embreagem DCT Com essa configuração, o Stonic, segundo dados do Inmetro, registrou desempenho de 13,3 km com litro na cidade E de 13,2 km com litro na estrada, sempre abastecido com gasolina O Stonic traz uma personalidade dinâmica e segura para o segmento de SUVs Compactos, híbridos, leves, com características de condução aprimoradas para atender as preferências dos motoristas O modelo apresenta três modos de condução Eco, normal e esporte Permitindo ao motorista escolher a maneira de condução que mais o agrada O objetivo da equipe de desenvolvimento foi combinar a direção esportiva e precisa Com a estabilidade em linha reta ao frear e fazer curvas simultaneamente E o deslocamento suave em velocidades mais altas O Stonic apresenta novas configurações de suspensão dianteira e traseira Que são exclusivas para o carro Como todos os modelos da marca, a carroceria do Stonic combina linhas horizontais com superfícies de traços suaves Apesar das dimensões compactas, com 4.140 mm de comprimento, 1.760 mm de largura, 1.520 mm de altura A cabine inteligente do Stonic proporciona espaço e conforto para todos os ocupantes Com 2.580 mm de distância entre eixos O tanque de combustível de 45 litros está localizado abaixo do banco traseiro Para oferecer aos passageiros mais espaço para as pernas e posição de assento mais baixa As rodas são de liga leve, aros 17 polegadas e o porta-malas tem capacidade de 325 litros O Stonic possui sistema de entretenimento que combina as funcionalidades dos smartphones Por meio de tela flutuante e sensível ao toque de 8 polegadas no centro do painel Compatível com sistemas Apple CarPlay e Android Auto O modelo vem equipado com ar-condicionado digital automático e controle frontal Volante multifuncional, computador de bordo com tela digital colorida de 4.3 polegadas Com indicador de fluxo de energia e sistema de som O Stonic traz airbags frontais, laterais e de cortina Estes percorrendo todo o comprimento da cabine Espelhos retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétrico Tem também o sistema Isofix, freios com sistema ABS e EBD Sensor de estacionamento traseiro e assistente de partida em rampa Para atender ainda mais as necessidades de segurança a bordo do veículo O Stonic é o veículo SUV compacto híbrido do país Com o benefício de dispensa do rodízio e IPVA reduzido na cidade de São Paulo No Brasil, o Stonic é disponibilizado em seis cores A garantia do carro é de cinco anos, incluindo a bateria Em sua quinta geração, o novo Honda New City chega ao mercado com duas novidades Um novo sedã e agora um compacto hatchback O tão esperado New City, o tradicional sedã da Honda Chegou em sua quinta geração, totalmente renovado e em dose dupla Agora, o novo sedã da marca japonesa chega trazendo junto o New City hatchback O modelo que faz a estreia nos segmentos dos hatches Marcando o nascimento da família City no Brasil O New City e o New City hatchback chegam elevando os padrões de seus respectivos segmentos Sob vários aspectos, dimensões, espaço, qualidade, eficiência de consumo e desempenho e segurança O New City vem equipado com um motor inédito, todo em alumínio O quatro cilindro aspirado é 1.5 litro, 16 válvulas, DI, DOHC e VTEC Com injeção direta de combustível e dois comandos de válvula no cabeçote A potência máxima é de 126 cavalos a 6.200 RPM Tanto com etnol como com gasolina Com este último combustível, aliás, o New City tem a maior potência do segmento Superando, inclusive, os modelos equipados com motor turbo De acordo com o programa brasileiro de etiquetagem O New City sedã tem consumo na cidade de 9,2 km com litro com etanol E 13,1 km com litro com gasolina E na estrada, 10,5 km com etanol e 15,2 km com litro com gasolina Já o New City hatchback registrou 9,5 km com etanol E 13,3 km com gasolina na cidade E na estrada, 10,5 km com etanol e 14,8 km com gasolina Além disso, eles serão os primeiros modelos da marca Produzidos no Brasil a embarcarem o Honda Sensin Completo pacote de equipamentos de segurança e assistência à condução Na comparação com o atual City, o New City sedã é 53 mm mais largo e 94 mm mais comprido Com seus 4.594 mm, o New City sedã é o maior do segmento em comprimento Com o New City hatchback não é diferente Ele apresenta a maior relação entre comprimento e largura Dentre todos os hatchbacks compactos premium Quando o assunto é bagagem, a família New City também se destaca No sedã, o porta-malas com volume de 519 litros Coloca o New City muito acima da média do segmento Superando até alguns representantes dos segmentos médios Já o New City hatchback traz o consagrado Magic Seat Exclusivo sistema de modularidade interna da Honda Com quatro modos de utilização Utility, Long, Tall e Refresh Que permite acomodar objetos de diferentes dimensões No modo Utility, por exemplo, o espaço chega a 1.168 litros de volume Superando os 1.045 litros disponíveis no Fit na mesma condição A garantia do New City é de 3 anos sem limite de quilometragem Depois da etapa de Santa Cruz do Sul Três pilotos disputam o título de campeão Da temporada 2021 da Stock Car Pro Series em Interlagos Em duas corridas movimentadas e cheias de alternâncias A Stock Car Pro Series definiu no último domingo Os pilotos que brigarão pelo título de campeão Da temporada 2021 na Superfinal BRB A ser disputada no dia 12 de dezembro em Interlagos Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Thiago Camilo Terminaram a etapa em Santa Cruz do Sul Rio Grande do Sul Nas primeiras posições da tabela de pontuação E partem para Interlagos Como os únicos com chances de terminar no primeiro lugar do campeonato Dos três, apenas Serra, tricampeão em 2017, 2018 e 2019 Já possui título na principal categoria do automobilismo brasileiro A décima primeira etapa da Stock Car foi disputada em duas provas Sob o forte calor de 36 graus E teve como vencedores Thiago Camilo e Ricardo Maurício Na Corrida 1 e Corrida 2, respectivamente Casagrande e Serra travaram um intenso duelo pelo quarto lugar na primeira prova Mas na Corrida Complementar, com o Gri divertendo os dez primeiros O jovem líder do campeonato conseguiu negociar melhor a largada E logo se colocou entre os quatro primeiros Serra, de seu lado, teve seu traçado bloqueado por três adversários Que brigavam pelo quinto lugar E com o carro rendendo menos, não conseguiu avançar E se colocar entre os líderes Com o quarto e uns seis lugares na etapa Casagrande passou a somar 336 pontos na liderança Com Serra atingindo 311 depois da quinta e décima colocações Já Thiago Camilo, que chegou a Santa Cruz do Sul Ocupando apenas o sétimo posto na tabela Subiu para o terceiro lugar Ajudado pelos pontos da vitória E o nono lugar na Corrida 1 e 2, respectivamente A vitória na primeira prova do dia Foi na 36ª da carreira de Thiago Camilo Que agora soma uma vitória a menos que o pentacampeão Kaká Bueno O mais bem-sucedido piloto em atividade na Stock Car Casagrande vai para a superfinal BRB Com 25 pontos de vantagem sobre Serra Uma dianteira que corresponde quase a metade dos 56 pontos Que serão colocados em jogo em Interlagos Se a missão de Serra é difícil As chances de Camilo são apenas matemáticas Precisa torcer para o líder zerar nas duas provas de Interlagos Vencer as corridas e conquistar o título Por ter mais vitórias na temporada que Casagrande E claro, ainda há o vice-líder Serra a ser batido E é isso aí O programa Baia Motor de hoje fica por aqui Mas não se esqueça que temos um encontro marcado Na próxima semana no mesmo horário Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho